Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E galera, fica um aviso. O RZeraTV tá fazendo um sorteio de um mouse e de um pad mouse gamer totalmente de graça. Então não tem por que não aproveitar e tentar ganhar, não é mesmo? Clica no link na descrição pra participar do sorteio e garantir o seu mouse e o seu pad mouse gamer. Estamos à beira de uma nova geração no mundo dos games. Não só de uma nova geração de consoles que também estão chegando aí, mas de um verdadeiro novo mercado. Esse que seria o novo mercado do streaming, que seria os serviços que permitem que você jogue um jogo, mas que não necessariamente tenha ele no seu console. É o chamado Project xCloud e o projeto do Google Stadia. Esses projetos que têm por ideia transmitir um jogo inteiro dos servidores do Google ou da Microsoft diretamente para a sua tela, seja de celular, tablet ou PC, em que você possa jogar sem ter um console ou máquina forte. E olha, apesar da ideia ser muito legal, diferente e provavelmente ser o futuro do mundo dos games, parece que ninguém está se importando com isso e os resultados dos estudos demonstram exatamente a opinião da população. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora é o White. Vamos explicar pra vocês por que ninguém está nem aí pro Google Stadia e pro Project xCloud. Bizarro, cara. Eu não esperava por isso. Vou te falar a real. É, eu também não esperava... Na verdade, eu não esperava um número tão grande de desinteresse. Eu acho que as pessoas, quando é uma coisa nova, a gente acaba meio que estranhando, né? O ser humano é assim, né? Não gosta que as coisas mudem, não gosta de ter mudanças. A galera está acostumada com o consolezinho ali, bota o disco, joga ou faz o download e deu, né? A galera não está muito acostumada com isso. Até a gente tem o Netflix, tem esses outros serviços de streaming, tanto de música como também de filmes, mas nos games é uma coisa que a gente teve anos atrás que faliu, né? Que foi o On Live. As empresas estão mostrando os produtos, mas se você parar pra pensar, eles não estão passando 100% de confiança. Você olha as apresentações de Google Stadia, de xCloud, e você não fala assim, nossa, isso vai rodar bem aqui. A gente sempre fica com aquela pulguinha atrás assim, será que vai ter latência? Será que minha internet vai ser suficiente? Será que vai ter lag? Então, tipo, tem milhões de perguntas que eu acho que fazem o público ter esse desinteresse ainda. Fica na dúvida, basicamente. Exato. É como você disse, né? A gente já está numa geração que a gente está com vários serviços de streamings, às vezes as pessoas só não sabem o que significa isso, né? Streaming, basicamente, traduzido em inglês, seria transmissão, transmitir, que é o que a gente tem com o Netflix, cara. Antigamente, pra você assistir um filme, ou você ia no alocador e alugava, ou você comprava o DVD e levava pra casa. Hoje em dia, você pode pagar uma Netflix, uma Amazon, whatever, e aí você tem a seção catálogo de filmes e séries, e pode assistir quantas vezes quiser. Até a TV a cabo, hoje em dia, tu consegue usar a TV a cabo pra entrar em sites e assistir, tipo, Telecine, essas coisas. Exato. E essa mesma proposta é o que está chegando no mundo dos games com o Google Stadia e com o Xbox X Cloud, né? O projeto Microsoft X Cloud. Então, a proposta deles é justamente, já trouxe com os vídeos na central, permitir que os jogadores possam jogar esses games em qualquer lugar, seja no celular, seja no tablet, e você só pague, né, uma mensalidade pra acessar esse serviço enquanto eles fazem o streaming. A questão é que, como você falou, né, cara, a galera não tem isso em mãos, a galera nunca viu isso na real, tipo, muitas pessoas não sabem da existência disso. Um estudo recente da Games Industry conseguiu dados de uma pesquisa GameTrack que rolou lá na Europa. E, cara, olha só que abismal, né, o número de pessoas interessadas. Na Europa, apenas 15% daqueles que são gamers têm interesse em serviços de streaming, cara, têm interesse tanto no Stadia quanto no X Cloud. E olha só, desses 15%, só 3% da Europa têm muito interesse. Só 3% têm muito interesse, cara. Ou seja, ninguém, vamos, convenhamos, ninguém. 3% é nada. É, mano. Cara, que absurdo, velho. Eu fico impressionado porque, sei lá, é uma coisa diferente. Ah, beleza, a gente já teve antes, mas, cara, não é padrão, não é norma hoje no mundo dos games. No mundo dos games continua a mesma coisa de 5, 10 anos atrás. Você compra a mídia e joga. Vamos falar a real, a Microsoft deu um grande passo que foi a criação do sistema Game Pass. Sim. A gente tem os concorrentes Game Pass e Playstation Al, apesar dos dois ter suas diferenças, como, por exemplo, a Playstation Al já é mais streaming mesmo, né, pra jogar no PC e tal. E o Game Pass é um serviço de assinatura de jogos que não é por streaming, você faz o download. Eu acho que a Microsoft já deu um passo gigante, que é fazer um serviço de assinatura estilo Netflix, só que não é uma Netflix, digamos assim, porque você não tá fazendo por streaming. Você tem a ideia de ter um catálogo gigante com jogos entrando, jogos saindo, jogos novos entram e criando aquele hype, né, jogando os exclusivos já no Day One ali pra todo mundo jogar, que tem assinatura. E você não precisa ter uma internet boa, basta você pagar o valor e você baixa os jogos. Então, esse é basicamente o meio termo do streaming e do que a gente tem hoje, entendeu? Sim. Você tem assinatura, mas você não tem que jogar por streaming, você pode baixar ainda convencionalmente, digamos assim. Que é muito bom, é por isso que eu acho que tá dando certo o Game Pass. Um passo de bebê, né, cara, um passo de cada vez pra malhar, né, preparar o terreno e o seu público pra isso. Só que mesmo fazendo isso, cara, ainda o interesse tá muito baixo, White. Olha só, 15% apenas dos jogadores que foram entrevistados estão interessados nesse serviço de streaming, né, no estilo de Netflix para jogos. E os outros 13%, perdão, os outros 12% ou estão tipo, não agora, por hora não, ou eles já utilizam algum semelhante, como por exemplo o Playstation Now. Mas apenas 3% estão muito interessados nessa proposta de serviço de streaming, cara. E, cara, é bizarro porque, por exemplo, o país mais intrigado com a plataforma de streaming na Europa é o Reino Unido. 23% dos jogadores estão interessados, mas mesmo com 23% da população gamer interessada, só 5% da galera do Reino Unido tá muito interessado. Ou seja, tá muito baixo o nível de interesse da galera da Europa em serviço de streaming. E, assim, vale lembrar que no seu lançamento, pelo menos do Google Stadia, a Microsoft ainda não revelou muitos detalhes em questão de lançamento do xCloud, o Google Stadia vai lançar só na América do Norte e em alguns países da Europa. Ou seja, considerando que só a galera do Hemisfério Norte, em alguns locais específicos, vão ter acesso a essa tecnologia, e considerando que, tipo, metade dessa galera que é a Europa não está interessada, parece, né, dar sinais de que vai flopar. Não sei quando é você, mas já está me dando um sinal de que não vai bem no começo, cara. Totalmente contrário do que eu esperava. Pela questão que a gente já meio que falou no começo do vídeo, que as pessoas não conhecem direito, elas não têm confiança. É a mesma coisa o que acontece nas reviews de games. Eu acredito que muitos de vocês inscritos aqui da Central, vêm aqui no canal na época de lançamento de um jogo, pra saber a nossa opinião sobre um game. Vamos pegar agora o Crash que lançou. A gente fez o veredito do jogo, que é o nosso quadro de análise aqui do canal. Então você vem, assiste a nossa opinião, assiste a opinião de outros youtubers que você gosta também, e você faz uma média ali pra saber como que tá o jogo, se vale a pena, se é o teu estilo, né? Eu acho que o Stadia e o xCloud vai ser a mesma coisa. Você vai ter que ver preço, internet, se tem latência, se vai ter lag, se tem custo-benefício, entendeu? Desconfiança e desinteresse, bizarro, mas é verdade. E, cara, não é só gamers, tá? Não são só nós, consumidores. Até próprios desenvolvedores estão falando disso, por exemplo, o CEO, né, o chefão da Take-Two, que, por sinal, são os responsáveis por nada menos que a Rockstar, tá? Tipo, os donos da Rockstar não falaram sobre o assunto. Eles acreditam que os jogos não são adequados pra serviços de assinatura, que nem em outras mídias. Ou seja, até dentro da indústria, né, as pessoas que trabalham com isso, desenvolvendo isso, ainda tem um desinteresse ou acreditam que isso não seria o modelo certo pra se adotar no mundo dos games. Então, tá, a gente já chega num momento que a gente tem essa nova tecnologia, que a gente vai ver ela entrando no mercado, só que o futuro dela é totalmente incerto. E, por enquanto, ainda tá bem no começo, cara. Se a Microsoft e o Google realmente querem fazer com que o Stadia e o xCloud vinguem, eles vão ter que investir mais pesado em marketing, vão ter que criar uma marca mais forte pra esses produtos e trazer pro povão, cara, porque a realidade é que a galera não está ciente do que está acontecendo ou, se está ciente, não está se importando, não está se interessando e não tem aquela vontade de ter isso nas mãos, né? O que acaba sendo um grande problema pra quem tá investindo dinheiro nisso, porque, afinal, essas conexões e servidores e contratos não são baratos. Então, eles vão ter que investir sabiamente os recursos deles pra poder fazer com que o mundo gamer realmente cresça esse interesse nesses produtos. Mano, pensando, assim, no interesse das pessoas, a minha opinião é a seguinte, e também analisando o mercado, né? Vamos pegar o começo da geração do Xbox que falava-se muito em questão de Always On. Hoje em dia, a gente já vê vários jogos Always On. Me fala uma das coisas que todos esses jogos que são Always On, que é full online e você sempre tem que estar conectado, tiveram de hate. A galera reclamando que não queria estar online. Sim. A galera ainda tem esse pensamento de, eu comprei meu videogame, eu quero jogar na minha, quieto, no sofá, sozinho, meu single player. Eu não quero... Tudo bem, tem jogos que são single players Always On, sim, mas eu não quero estar conectado, por exemplo. Sim. Então, ainda tem muita gente com essa questão de, não quero ficar online. O Sérgio, por exemplo, eu não sei quanto é você, mas eu tô muito interessado, eu queria ver esse serviço, eu quero testar esse serviço, e eu acredito que esse serviço talvez seja interessante, cara, porque eu adoraria estar no meu celular jogando o mesmo jogo que eu tava jogando no PC, sabe? Sem lag, só dependendo mesmo de internet, não de um dispositivo forte. É, eu faço parte desses 3% também que tá interessado, até porque a gente trabalha com a indústria, eu acho que a gente é mais hypado do que uma pessoa que não trabalha com isso, né? E aí o Sérgio é que, por exemplo, a gente fica hypado e a gente fica no Brasil, um país que não vai ver esse serviço tão cedo, mano. A gente vai passar anos sem ter esse serviço dando as caras aqui na América Latina. Então é muito Sérgio porque às vezes, sei lá, cara, talvez no Brasil a gente tenha uma taxa de interesse até maior que toda a Europa, a gente não vai receber. E não vai chegar. Entendeu? Então é triste, mas é aquela coisa, uai, a gente tem uma tecnologia nova, tem que dar tempo ao tempo, eles têm que carpir mesmo, têm que preparar o terreno, têm que fazer com que o público se interesse, crie esse interesse nos serviços em geral. E agora, cara, é esperar para ver, vamos ver se vai vingar mesmo, vamos ver se os serviços vão prestar, se vai ser um produto bom. E se for, cara, mais cedo ou mais tarde a galera vai acabar aderindo e mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui também no Brasil para a gente colocar as mãos no xCloud e no Stadia, não é mesmo? Portanto, galera, eu pergunto para vocês que estão assistindo este vídeo, qual que é a sua opinião nesse tópico? Você tem interesse ou não nesses serviços de streaming? Deixa a sua opinião nos comentários, bora ver o que o brasileiro está pensando sobre essa nova plataforma, beleza? Não se esqueça também de acessar os nossos outros vídeos da Central, a gente posta dois vídeos por dia com diversos debates do mundo dos games e muito mais. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload nosso, beleza? Enfim, quem foi com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais!